Música Oi pessoal, eu sou a Gabriela e você está no Sobre Teologia e hoje eu vim indicar pra vocês um dos meus livros preferidos um livro que realmente mudou minha perspectiva sobre muita coisa é o livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus do pastor Eber Campos Júnior ele é publicado pela editora Fiel e é bem fininho, vou ceder rapidinho esse livro eu digo que mudou minha perspectiva sobre muita coisa porque eu venho de um meio bem pentecostal, eu era de uma igreja pentecostal e lá eu tinha assim uma percepção de que a vontade de Deus era uma coisa a ser perseguida um mistério a ser desvendado e aqui o Eber Campos traz uma ideia, traz a ideia bíblica de que a vontade de Deus está revelada nas escrituras e que muitas vezes a gente procura todos os meios pra entender a vontade de Deus e não recorre ao meio principal, que é as escrituras o livro se divide em duas partes a primeira parte se chama Dissipando a Neblina que é realmente tentando aí desvendar a vontade de Deus às vezes a gente quer muito saber ah, será que isso é da vontade de Deus pra minha vida? eu vou orar pra entender a vontade de Deus sobre qual profissão eu devo seguir com quem eu devo me casar, onde eu devo morar a gente sempre pensa na vontade de Deus relacionada a essas coisas e a gente quer que venha meio que uma revelação divina nos respondendo a essas coisas mas ele vai falar das vontades, nessa primeira parte de quantas vontades existem, qual é a vontade do Senhor e algumas aplicações e distinções teológicas aí das vontades de Deus então ele vai falar da vontade permissiva, da vontade decretiva da vontade normativa, que é a vontade revelada nas escrituras ele vai fazer essas distinções nessa primeira parte do livro a parte 2 se chama Triano do Caminho da Sabedoria que ele realmente vai te dar diretrizes bíblicas pra tomar as suas decisões e eu digo que esse livro mudou minha perspectiva porque agora ao invés de buscar em fontes externas a palavra de Deus diretrizes para tomada de decisões eu vou diretamente na palavra de Deus o que a palavra de Deus diz sobre qual emprego eu devo escolher? o que ela fala sobre trabalho? pra que que serve o trabalho? e é a partir dessas diretrizes bíblicas que eu vou escolher um trabalho que honre a Deus, que glorifique o seu nome onde eu possa ser uma boa trabalhadora e glorificar a Deus no local onde ele me colocar aí o Heber fala sobre buscar a orientação de Deus em áreas cinzas porque tem coisas que são nitidamente pecado por exemplo, na área de casamento eu sei que eu não devo me casar com quem não é cristão mas tem coisas que são áreas bem cinzas que você fica, será que isso é da vontade de Deus? será que eu devo fazer isso? então ele vai trazer diretrizes bíblicas para essas áreas cinzas depois ele traz como se fosse um guia bíblico de como nós podemos discernir a vontade de Deus mas gente, nada abstrato, nada misterioso tudo isso buscando respostas bíblicas por isso que eu digo que esse livro mudou tanto minha perspectiva porque agora, quando eu preciso de alguma decisão eu vou orar sobre isso e eu vou buscar a vontade de Deus revelada nas escrituras muitas pessoas dizem assim ah, eu quero ouvir a voz de Deus eu quero ouvir o que Deus tem para me dizer e a Bíblia está lá empoeirada ou então está lá em casa, aberta no salmo 91, salmo 23 mas nós realmente temos que tomar a vontade de Deus como a sua palavra revelada porque é ali que ele falou ali que ele nos deu as diretrizes para que nós vivamos aqui na Terra para a sua glória bom pessoal, essa foi a resenha de hoje eu espero que vocês tenham gostado eu altamente recomendo este livro o Heber também tem muitas palestras aqui no Youtube falando sobre isso as que eu achar eu vou linkar aqui embaixo então se você gostou desse livro curte, compartilha se inscreve aqui no canal que toda semana eu venho com uma resenha nova aí para vocês e até a próxima